Jandir Esse é o meu amigo Mauro Sérgio Estamos firme na campanha Ele vai dar tudo certo No dia 6 de outubro Mauro e Jandir de 7x7 Na cadeia Cátia Mico Mauro Sérgio 10, 1, 2, 3, Jandir 5, 5, 200, Jandir da Folia Estamos juntos Firme e forte com o mar de Peraíba